Olha, 12 horas e 14 minutos, o Pracaju tá chegando! Ô gente boa! Hoje pela manhã, importante a estrutura, quanto é necessária a estrutura, foi apresentado em festiva. Uma das repórteres mais festivas que eu conheci na minha vida, chama-se Jéssica Cruz. Negócio de louco a animação dessa moça, né? A energia da garota, né? O planejamento da maior prévia carnavalesca do Brasil, a segurança que é muito importante. E ela, a mais festiva entre nós, Jéssica Cruz está lá conferindo, aliás, porque é do interesse dela também e nosso. Jéssica, bem-vinda! Boa tarde, festiva, Jéssica! Oi, Sérgio, boa tarde agora, né? Tava até fazendo o cara feia, mas não foi pra você não, nem pra o público, né? Porque eu tô tentando ouvir, fazer um esforço pra ouvir o que você tá falando, porque a gente tá no meio de uma coletiva agora, o som é um pouco alto, tô até aumentando o volume da minha voz, que é pra poder explicar o que é que tá acontecendo aqui. A gente tá na coletiva do Precaju, cada órgão envolvido nessa festa tá apresentando a sua contribuição, a sua operação durante os três dias de movimento intenso lá na Orla de Atalaia. Então, a gente já ouviu aqui no dia de hoje o representante da Polícia Militar, representante da Polícia Civil, também do Corpo de Bombeiros. Neste exato momento, a gente acompanha, inclusive, a participação e a apresentação do plano da SMTT para o trânsito nos três dias de festa. Então, a gente tá acompanhando aqui a fala do superintendente da SMTT. Eu vou tentar aqui dar espaço para que a gente ouça um pouco do que o Renato Teles está falando neste exato momento. Seguridade e segurança para os pedestres que ali circulam. Vamos em frente. É um vídeo mostrando o percurso do sentido sul, pela linha azul desviando, facilitando e dando segurança para os pedestres na travessia e para o Quinto Ventura se aglomerando na frente do camarote. Sábado, domingo, uma outra 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 tipo de operação. Dada a característica da festa. Vamos em frente. Vamos frisar, no sentido norte, o lado da praia, o lado da areia, a via é bloqueada ao longo do dia todo. Então, desde as seis horas da manhã do sábado, o sentido norte vai estar bloqueado sábado o dia todo, domingo o dia todo, só será liberado na segunda-feira, a partir das cinco horas da manhã, a final da festa. Então, no sentido norte, do lado da areia, Santos Dumont, inteiramente bloqueada no sábado e no domingo. O Renato Teles, que é superintendente da SMTT, está fazendo essa exemplificação do que vai acontecer nos três dias de festa. Só que mais cedo ele já tinha conversado com a gente, falando sobre o bloqueio da Avenida Santos Dumont, que é onde vai acontecer o pré-caju. Na sexta-feira, a gente sabe que a festa acontece com o camarote a ju, e não na avenida. A avenida, ela só vai ter a presença dos folhões mesmo no sábado e também no domingo. Por isso, existe um bloqueio restrito à frente, à região que fica em frente a esse camarote, ao camarote a ju, próximo ali também, à passarela dos carguejos, justamente para não prejudicar toda a avenida e só aquele trecho, onde vai ter a festa no camarote. Mas no sábado e no domingo, aí sim, a gente tem o bloqueio quase que total da Avenida Santos Dumont por conta do pré-caju. Outro detalhe é com relação sobre a operação da polícia. Isso a gente precisa realmente se atentar, até porque, com relação a essa festa, a gente sabe que as mulheres sofrem bastante com alguns abusos, importunações, assédios sexuais. Por isso, a polícia falou aqui em uma estratégia específica para atender a essas mulheres que possivelmente sejam vítimas de algum tipo de violência contra elas, violência contra a mulher. Inclusive, vai ter a delegacia, a delegacia de turismo, vai estar funcionando em sistema de plantão. Vai começar a funcionar o sistema de plantão a partir das sete da noite da sexta-feira e segue até as sete da manhã da segunda-feira. Existe um plano muito minucioso por parte da polícia civil, também da polícia militar, um trabalho integrado para fazer a segurança da festa. A novidade desses três dias é justamente a utilização de uma câmera que identifica as pessoas que tenham algum problema com a justiça, pessoas que possivelmente tenham passagens pela polícia, mandados de prisão em aberto, tudo isso poderá ser identificado. Essas pessoas poderão ser identificadas. O objetivo é justamente coibir a criminalidade nesses três dias. A gente sabe que, além dos sergipanos, muitos turistas estarão aqui em Aracaju. É uma festa com o circuito aberto, a gente sabe. Tem os camarotes, mas tem também a pipoca, pipoca aberta para o público. Por isso que existe esse planejamento extenso por parte do município, por parte também do governo do Estado. Pois é, Jéssica, é um evento imenso, muito grande a exposição acontecendo agora do Renato Teles. Estamos aqui visualizando várias personalidades. A secretária Messa está ali, a vice-prefeita Catarina Feitosa, deputada federal eleita. Vimos ali o prefeito Edivaldo, vimos o governador Belivaldo, vimos ali também o Laércio, eleito senador do Fê Comércio, o Fabiano de Oliveira também e o mais importante é que todos os participantes tenham a certeza absoluta, inequívoca, definitiva de toda a segurança. Toda a segurança será oferecida a todos nós que estaremos lá juntos para esta festa absolutamente maravilhosa.